Bom, vamos lá. Seu Edmur da Pedreira. Venha! Oi, seu Edmur da Pedreira. Oi! Venha, seu Edmur da Pedreira. Muito bem, seu Edmur da Pedreira. Prazer falar com o senhor, seu Edmur. Um beijinho pro seu filho, o Ivanzinho. Seu Edmur da Pedreira, o negócio é o seguinte. Seu Edmur da Pedreira, o Rio de Janeiro recebeu esse nome, Rio de Janeiro, porque os portugueses que chegaram àquela cidade confundiram um acidente geográfico. Que acidente geográfico é esse e que confusão é essa, seu Edmur da Pedreira? Rapaz, vamos ficar devendo, viu? Vai ficar devendo, né, seu? Mas a história de parelheiros você conhece com certeza, né, seu Edmur da Pedreira? Foi um padigo, muita gente ruim. Mentira. Não, mentira. Mentira, incluindo você, não é verdade? Olha só, ô, seu Edmur da Pedreira, o negócio é o seguinte. Rota zero pelo Rio de Janeiro, que era a Bahia de Guanabara, e os portugueses acharam que era um rio. E nota dez aí pela história de parelheiros, nota cinco pra você. Tá bom, vai, seu Edmur da Pedreira. Muito obrigado. Olha aí, que legal. O que eu ia falar mesmo? Ah, o circo de Soléia, peraí. Bem, amigos, bem parceiros da MTV, a chapa vai esquentar, amigo. É, pode vir bolar no Paraguai, que hoje a chapa é quente, irmão, e se mexer com a gente. É, parceiro. O bagulho tá norótico, irmão. A chapa vai esquentar, meu amigo. É, muito bem. E agora, olha ali, o Bandeirinha é um X9. O Bandeirinha é um X9, denunciou, levantou. É dedo de seta, amigo. Vai morrer, vamos passar ele. Vamos queimar o Bandeirinha. Oi, gente, olha só, tem o Kant. Tem o Kant, ele é iluminista. Eu não sou minha mulher, né? Falou que o Kant é muito bom. Ela leu, ela falou que é muito bom. E tem o Schopenhauer. O Schopenhauer, ele é alemão? Ele é alemão, ele é alemão. Ai, ai. E tem também, o filósofo, o filósofo na Grécia. Olha, na Grécia, eles estão esculpidos na pedra branca. Estão esculpidos na pedra branca. Na Grécia, é um peru de fó, olha. Porque a Strata Grégua tem o peru de fó, e ele é muito pequeno. Ele é pequeno, nada, ele é perdiziz. Ai, legal. O Kiaba é uma ótima pessoa, mas um péssimo ator. Péssimo artista, ótimo pessoa, mas péssimo artista. Com a Nene, com a Nene. Sai, sai fora, Nela, torraca. Eu vou fazer um coberão na boa, com o ramos de cavalo, com o coberão na boa. E graças a Deus, vamos falar com a Nene. É. E graças a Deus.